Na página do 7 de setembro tem toda a programação do desfile cívico-militar da próxima quarta-feira aqui em Brasília, além de eventos que acontecem na capital federal em homenagem ao dia da independência. Com o slogan Construir um Brasil que avança está em nossas mãos, a página permite ao usuário na aba Para Você baixar papéis de parede referentes ao desenvolvimento do país e ainda como opção para as crianças os símbolos nacionais para colorir. Já na aba Nosso Brasil, o internauta tem acesso a informações sobre a bandeira, o selo e as armas nacionais, além de poder baixar arquivos de áudio do hino nacional e do hino da independência.